Gustavo, boa noite, Igor Moura da Rádio Jornal. Queria que você falasse um pouquinho dessa relação entre a sua equipe, a sua comissão técnica com a torcida do esporte. A única derrota do esporte até aqui, desde que o público pôde voltar aos estádios pernambucanos, aconteceu numa partida que teve um enredo maculado com aquela expulsão bem rápida do Gustavo, onde o esporte foi mais força de vontade do que a organização naquela partida contra o América Mineiro. Empatou com o Santos e ganhou o restante. Queria que você falasse um pouquinho desse apoio da torcida do esporte em um momento tão desesperador, tão difícil da equipe na classificação e se esse carinho da torcida fez você se adaptar tão rápido ao clube e à cidade. Bom, boa noite. Em primeiro lugar, permissime, por favor, dedicar este triunfo a minha família, a minha senhora, a meus filhos, meus pais, meus irmãos que estão em Paraguai. E enviá-lhe também um grande abraço a eles. E, em segundo lugar, com relação à sua pergunta, quero agradecer de coração a toda a torcida, de coração. O apoio da torcida é impressionante, incrível. Sem o apoio da eles, nós, dificilmente que podamos seguir estando com possibilidades de poder mantenermos na Série A. E, bom, muito agradecido de coração com a torcida. O jogo realmente foi muito difícil, muito disputado, e nos momentos difíceis apareceu o apoio da torcida. Por isso, considero que o apoio deles foi determinante neste jogo. E os outros jogos que temos perdido, perdão, o jogo que temos perdido, em que havia mencionado, a verdade é que, nesse jogo, o equipe, no segundo tempo, teve a valentia de poder empatar com 10 homens, e, bom, não foi nosso dia, por a maneira como entraram os goles, mas sempre o grupo teve a rebeldia suficiente para sobreponerse. E hoje, novamente, apareceu essa parte. Boa noite, Floridinho. E, nas últimas partidas, o esporte, dentro de campo, vem mostrando uma determinação grande, né, para conseguir o resultado. Os jogadores se empenham bastante. E hoje, a gente viu uma entrega, também, surpreendente dos atletas dentro de campo. Essa entrega pode ser o suficiente, é claro que, com a combinação dos resultados, que o esporte precisa. Mas, você acredita que, com essa entrega dentro de campo, o esporte consegue a manutenção na Série A na próxima temporada? Aqui é o Ricardo Luiz, da Rádio CBN. Sim, a entrega é muito importante dos jogadores. Eles vêm realizando um esforço muito grande, jogo a jogo. O jogo, talvez, se nos escaparam alguns resultados. O jogo contra o Ceará, o anterior jogo, o de Fluminense, em forma incrível, mas deixando todos os jogadores. Com uma entrega e com um volume futebolístico muito bom. Hoje, talvez, não tivemos, no primeiro tempo, o volume que nós estamos acostumbrados a realizar futebolísticamente. E nos faltou um pouco de sangue, um pouco de agressividade, um pouco máis de atitude também, algo que havíamos falado no entretiempo, e melhoramos no segundo tempo. Todos, todos, todos melhoramos, onde os jogadores deixaram cada bola, disputaram como se fosse a última, e isso nos permitiu poder ter o premio do gol de Mocelin. E, bueno, é um dos fatores importantes que está levando este grupo. Ojalá que sigamos dessa mesma maneira, e que o resultado também nos siga favorecendo. Florentino, boa noite. Yuri Teixeira, da Folha de Pernambuco, falando. Primeiramente, parabéns pela vitória. Apesar do resultado positivo, a vida do esporte não segue difícil no campeonato, pois só faltam quatro jogos para ele, para os adversários faltam seis, cinco, mas de forma anímica. Como isso contribui para o time continuar em busca do objetivo e de se manter na primeira divisão? Bom, primeiro quero convidá-te a que você possa ter a fé, assim como os jogadores da comissão técnica e da torcida a têm. Te invito, de minha parte, para que possa seguir acreditando no grupo que nós vamos ir joga-jogo, como estamos fazendo, deixando tudo. Então, esta vitória no anímico é muito importante, pese a que o grupo nunca, nunca ha baixado a cabeça, pese a derrota, sempre estuvo motivado, sabendo que dependíamos de nós. e, bom, o triunfo, todos sabemos que traz tranquilidade, que é o fundamental. Olá, Florentino. Gostaria que você falasse da boa partida do meio atacante Everton Felipe. Do jeito que jogou, garante a titularidade na equipe? Gilson Fernandes, da Rádio Guarani. Everton Felipe está tendo um nível de menos a mais, onde vão três jogadores seguidos que estão tendo uma regularidade. Para ser sincero, eu tive uma reunião com ele, onde ele havia dito que necessitava que ele possa ter uma estabilidade na sua carreira. Que significa isso? Que ele tem que manter um nível de rendimento bom, porque ele estava tendo um nível de rendimento como a montanha rusa. e que para ele, por toda a sua trayectoria que ele teve desde muito jovem, e segue sendo um jogador jovem, 24 anos, que ele dava a confiança, mas que necessitava que ele a possa aproveitar. E realmente me sinto contento com Felipe, é um bom jovem, um bom jogador, um bom profissional, e que está tendo muito bons rendimentos. Florentino, boa noite, repórter Paulo de Taz por aqui da Transamérica. Qual o tamanho da vitória de hoje sobre o Bahia? Obrigado. Sumamente importante para seguir peleando, os quatro jogos que nos sobram, assim que suma, suma a confiança, suma a alegria do grupo, a alegria dos dirigentes, da torcida. Toda a cidade está feliz com esta vitória. Professor Florentino, boa noite, parabéns pela vitória. Dos cinco passos, ou melhor, das cinco vitórias, a primeira aconteceu. Estou curiosíssimo de saber como o senhor vai falar, o que deve ser falado para esses jogadores que estão se superando dentro de campo. é visível, desgaste, não só emocional, como técnico dentro da partida, a atirar por uma partida hoje truncada. Mas o que dizer para esses jogadores? Como manter essa gana, essa vontade do elenco de vencer esse objetivo de ficar na primeira divisão? Aqui quem está falando é o Alessandro Matias, repórter do canal Eu Pratico Esporte TV no YouTube. Alessandro, há uma comunicação constante da Comissão Técnica, todo o staff, dirigentes, com os jogadores. Que nós sempre temos que estar unidos, em primeiro lugar, para que podamos manter essa voluntade. E os jogadores estão demonstrando, os jogadores estão demonstrando jogo a jogo, onde, talvez, hoje fomos um pouco erráticos, mas a vontade de ser solidários com o companheiro, de fazer as coberturas, as permutas, em base a o que acontece no gramado, os jogadores estão deixando tudo. E nós tratamos de inculcarlo em todo momento, de que nós hoje tínhamos que dar, não o 100%, o 1000% tínhamos que dar de aqui até o final, porque não há outra, não há outra. hoje foi uma grande entrega, e estou contento por os jogadores, porque se mereciam esta vitória por todo o esforço que eles estão fazendo. Boa noite, Gustavo Florentin, parabéns pela vitória, o pulso ainda segue pulsando, e agora o esporte não vai entrar em campo neste final de semana, por conta da rodada adiantada que teve contra o RB Bragantino, e agora vai ter uma semana cheia para trabalhar, pensando na partida contra o São Paulo. Eu gostaria que você falasse da importância desta semana, após uma maratona de jogos que sua equipe passou recentemente. Um abraço a Día Pedro Alves, repórter do Diário de Pernambuco. Para nós é muito importante este descanso, os jogadores vêm tendo um desgaste em todos os aspectos de maneira importante, e que estes nove, dez dias nós não vem bem para poder recuperar o grupo em quanto ao nível de cansancio, temos jogadores machucados, então, nos vem bem a nós este parate, e que é algo que nós temos planificado, que sábado e domingo vão ter livre os jogadores para que possam estar com suas famílias, e que possam ter novamente essa energia para o próximo jogo contra o São Paulo. Boa noite, Gustavo Florentino, aqui quem fala é da Vista Boa de Ornaldo Comércio. Como você avalia esse longo intervalo entre uma partida e outra para o esporte agora no Brasileirão? você preferia que o jogo contra o Flamengo ou o jogo contra o São Paulo já fosse agora perto desse jogo contra o Bahia, ou é melhor um longo intervalo para poder trabalhar com a equipe. Muito obrigado, um grande abraço. Bom, em um princípio nós queríamos jogar contra contra o Flamengo, insistimos, os dirigentes fizeram o esforço para que para que não se podam trocar, e, bom, não se pôde conseguir, não se pôde conseguir, e agora temos que adaptar a o que a CBF havia estipulado, assim que já está, vamos aprovechar para ter o descanso que havia mencionado.